No início do século XIX, surgiram as primeiras associações de trabalhadores e também os primeiros críticos do capitalismo e teóricos do socialismo. Esses teóricos ficaram posteriormente conhecidos como socialistas utópicos, por não apresentarem propostas concretas para a transformação do capitalismo. Os principais pensadores socialistas considerados utópicos são Robert Owen, Henri de Saint-Simon, Charles Fourier e Pierre-Joseph Proudhon. Para o inglês Robert Owen, o trabalho produz uma riqueza que não é usufruída pelo operário. Portanto, ela deve ser restituída aos seus verdadeiros produtores. Ele tentou pôr em prática suas concepções socialistas organizando colônias cooperativas onde a propriedade privada desapareceria e toda a riqueza seria dividida em benefício da comunidade. Apesar da grande repercussão de suas ideias, as tentativas de concretizá-las falharam completamente. Owen foi atacado pela burguesia e por governantes por formular teorias comunistas. De qualquer maneira, as soluções preconizadas por ele não iam além de uma tendência fortemente filantrópica e paternalista. Já o francês Henri de Saint-Simon propôs a organização de uma sociedade industrial dirigida pelos verdadeiros produtores, a classe operária e os demais segmentos, sejam banqueiros, sábios, artistas ou outros. Foi ele, entre os socialistas utópicos, que percebeu o conflito de classes como resultado de questões econômicas. Outra crítica contundente ao capitalismo partiu de Charles Fourier, mas seu plano de associação voluntária, o falanstério, uma unidade social formada por trabalhadores, não chegou a ser uma proposta comunista. Fourier admitia como natural a diferença entre pobres e ricos e tentava atrair investimentos de capitalistas para os falanstérios a fim de mostrar-lhes a possibilidade de lucros com esse projeto. As ideias de Fourier inspiraram grupos em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, Onde, em 1841, colonos franceses fundaram no atual município de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, uma comunidade seguindo os princípios dos falanstérios. O também francês Pierre-Joseph Proudhon, tendo plena consciência do antagonismo entre capitalistas e proletários, preconizou a autonomia da classe operária na organização de sua luta contra a exploração capitalista. Enquanto as propostas de Saint-Simon e Fourier não eram propriamente igualitárias, Proudhon defendeu a igualdade e a liberdade construída na relação como semelhante, criticando o individualismo da concepção burguesa de liberdade. A desconfiança em relação ao Estado e qualquer outra autoridade tornaram Proudhon um crítico da centralização do poder e da burocracia, e inspirador da sociedade anarquista na qual o poder político seria substituído por livres associações entre trabalhadores. Marx e Engels batizaram essas teorias da transformação social de socialismo utópico, contrapondo a ele o que chamaram de socialismo científico. Para o marxismo, o socialismo utópico era ingênuo, paternalista, conservador e moralista. Apesar de reconhecerem a importância dessas teorias como precursoras e de terem dado início à conscientização do proletariado, não lhes pouparam severas críticas, por não verem nelas condição alguma de reverter o quadro de injustiça e exploração vigentes. a partir do senhor Obrigado.